A Série C 2025 tá tomando forma e a gente vai ver aqui os clubes que já garantiram a vaga e subiram, né, da Série D pra Série C. E Foguinho e Matheus Mega fora? A gente vai ver tudo aqui no vídeo de hoje, então solta a vinheta e vamos embora! E aí galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa e no programa de hoje a gente vai ver aí os times, né, que subiram da Série D pra Série C e vão participar, vão disputar com o CSA no ano que vem, tá? Algumas a gente já imaginava, outros, né, pra mim que não estava acompanhando tanto a Série D me surpreenderam um pouco, mas o fato é, já está definido e a Série C do ano que vem já vai criando forma e é bom até pra gente já ir sabendo, né, quem serão os adversários do CSA. E também iremos trazer aqui a informação do Severo Oliveira sobre as situações de Foguinho e Matheus Mega. Eles não eram titulares do CSA, mas faziam parte do elenco, tinha torcedor que gostava, eu particularmente gostei, né, das partidas em que o Foguinho entrou, inclusive ajudou muito naquele jogo contra o Náutico que foi importante, né, aquele empate no finalzinho pra o CSA conseguir o objetivo da permanência. Matheus Mega já foi um atleta que se machucou bastante, né, ele e o Foguinho, né, acabaram ficando de fora ali nas últimas partidas por lesão. Tranquilo, meu povo, mas antes de começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada e de novo quase todo dia vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que é que você achou dos clubes que subiram aí e vão disputar a Série C no ano que vem e o que é que você achou da não permanência aí de Foguinho e Matheus Mega. Deixa aqui nos comentários a sua opinião que é sempre muito importante, meu povo, antes de começar um aviso, tá? Estou tirando projetos do papel, tá? Então eu tô querendo fugir um pouquinho da zona de conforto e eu criei um novo canal, se chama o Fala Meu Time, né, o bordão que eu acabei colocando aqui no canal. Eu usei, né, como nome pra esse novo projeto, um projeto em que eu estou avisando aqui, né, tô informando aqui. Primeiro, caso você queira se inscrever, né, ainda tá difícil a busca, pra achar o canal é muito difícil, até eu que sou o dono é complicado pra achar. Mas com o tempo a gente vai melhorando. Mas é pra avisar que em nada o trabalho lá vai afetar o meu trabalho aqui. O Fala Meu Time é uma extensão, né, assuntos que eu não posso tratar aqui, como seleção brasileira, coisas que acontecem, por exemplo, a bola de ouro, eu não posso comentar aqui no Papo de Azulino, né, o público não conversa no geral. Então eu vou tratar desses outros assuntos nesse outro projeto, nesse outro canal. O conteúdo que será utilizado lá eu não vou trazer pra cá e o conteúdo que eu utilizo aqui não será utilizado lá, entendeu? Então é isso, é uma extensão. Temas que eu não posso tratar aqui, irei tratar lá. Eu tenho o sonho de me tornar comentarista e pra isso eu tenho que expandir, né, ampliar as minhas visões. Mas é só pra avisar que aqui continua com vídeo quase todo dia. E se inscreva aqui porque a gente não para de cobrir o CSA. O CSA não joga tem uma semana e eu continuei postando vídeo todo dia. Enquanto tiver assunto, a gente vai trazer aqui pra você pra te manter muito bem informado sobre o Centro Esportivo Alagoano. Tamo junto, agora vamos embora para o vídeo. De saída, o Zagueiro Matheus Mega e o Meia Foguinho não vão permanecer para a próxima temporada. O CSA tá nesse processo aí de renovação com alguns atletas e Matheus Mega e Foguinho, obviamente, devem ter sido chamados, né, pra haver essa negociação. E segundo a informação aí do Severo, Matheus Mega e Foguinho não permanece. O Matheus Mega, ele pertence ao CRB, tá, tava emprestado ao CSA. Eu acho que é uma oportunidade, já que ele não vai permanecer do CSA, e forte no mercado, na posição, né, buscar um zagueiro que brigue pela titularidade também. O Matheus Mega, como eu já falei em outros vídeos, ele é um reserva. O Foguinho, eu acho que ele tinha muito potencial até pra ser, até pra ter mais minutos. Eu não digo que ele seria um titular absoluto, né, mas é um jogador bem jovem e que poderia sim evoluir, poderia sim chegar a ser titular. Mas já que não vai ficar, né, e seria um outro meia que o CSA teria, essa vaga o CSA pode trazer aí, de novo, igual o zagueiro, que vir forte no mercado e trazer um meia, um camisa 10, que venha pra brigar forte pela posição de titular, né. Não tô dizendo que o CSA deva buscar o meia mais caro do mundo, ou o zagueiro mais caro do mundo. Não, mas da mesma forma que o CSA tá fazendo, estudando bem o mercado, né, estudando bem a característica e vir forte nessa posição, né, ter um carinho maior nessa posição que o CSA pode encontrar aí e reforçar muito mais as posições pra o ano que vem. Eu acho que foram duas posições aí, tanto a do meia, por mais que o Brian, em vários momentos, tenha suprido essa necessidade, mas eu já trouxe aqui que foi um meia que teve uma queda, né, na competição, oscilou um pouquinho. E a zaga sempre foi muito contestada no Centro Esportivo Alagoano no ano inteiro. Eu acho que o CSA pode ter um carinho maior e vir forte no mercado pra ano que vem não sofrer e ter uma disputa maior pela posição, não excluindo os que permanecem aqui, né, o Matheus Santos, no caso, da zaga, e Álvaro Brian, no caso, dos meio campistas. Tranquilo? Agora vamos ver os times que subiram. E o primeiro time que eu vou colocar aqui é o Anápolis. O Anápolis, fundado em 1946. Sim, eu coloco isso daqui porque a audiência é amplamente rotativa e, graças a Deus, vem crescendo, né, então pode ter uma galera que não conheça o Anápolis. Então a gente vem aqui apresentar, né, na Série D fez os 20 jogos aí, 9 vitórias, 7 empates, 4 derrotas, teve seus 28 gols feitos e 17 sofridos, tá? Na Copa do Brasil esse ano jogou, Copa do Brasil fez 2 joguinhos, venceu uma, perdeu a outra. No Goiano fez 13 jogos, 6 vitórias, 2 empates, 5 derrotas e na Copa Verde 1 jogo e esse jogo foi empate. No ano foram 36 jogos, 48 gols feitos, 29 sofridos. Eu acho que foi um bom número, tá? Pra enfrentar o Maringá na próxima rodada. Eliminou o nosso querido Iguatu, né, nos pênaltis. Olha, quem diria o Iguatu, né, que eliminou o CSA no início do ano lá nos pênaltis, na pré-copa do Nordeste. Acabou sendo eliminado aqui pelo Anápolis. Absolute Cinema, né? O Retro é o próximo time, fundado em 2016, tá? Dois times jovens, tá? Que subiram. Não no caso do Anápolis, né? O Retro e o Maringá, no caso. Mas o Retro, fundado em 2016, muito conhecido, tá? Vem crescendo aí no cenário, né? No Campeonato Pernambucano. O Retro vem ganhando o seu espaço aí hoje, né? Já que o Santa Cruz tá nessa fase, né? Nessa situação que a gente sabe muito bem, né? Esse ano, inclusive, parou muito cedo. Então, o Retro vem tomando essa vaga aí de terceira força no Estado. E na Série D, finalmente, né? Depois de bater alguns anos aí na trave, veio o tão sonhado acesso. Foram 10 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Na Copa do Brasil fez dois jogos. Não perdeu na Copa do Brasil, né? Ganhou um e empatou o outro. No Pernambucano, fez 11 jogos, 7 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, né? Foi pra semifinal que, se eu não me engano, ele foi eliminado pelo Náutico. Ele caiu na pré-Copa do Nordeste, né? Fez dois jogos, empatou um e perdeu o outro. No ano, foram 35 jogos, 45 gols feitos, 26 sofridos, tá? E eliminou o Brasiliense nos pênaltis. Ganhou o primeiro jogo, perdeu o segundo. Quase bate na trave de novo, mas agora deu certo. Passa nos pênaltis o Retro, que vai enfrentar o Itabaiana. O outro clube é o Maringá, que, pra quem não sabe, é o clube do Tito. O Tito que foi, jogou aqui no CSA, né? Zagueiro, jogo de lateral também, acabou se machucando o ano passado. E esse ano, preferiu não ficar, mas fez um bom campeonato paranaense. E na Série D, fez 20 jogos, 15 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Foram 38 gols feitos, 15 sofridos. Na Copa do Brasil, 2 jogos, 1 vitória e 1 derrota. E no Paranaense, 17 jogos, 7 vitórias, 6 empates, 4 derrotas. Ao todo, no ano, foram 39 jogos, 63 gols feitos, 33 sofridos. Eu acho que esse daqui, junto com o Retro, podem dar muito trabalho na Série C do ano que vem. E eliminou a Inter de Limeira, tá? Ganhou o primeiro jogo, empatou o segundo e vai enfrentar o Anápolis. O Itabaiana, o último clube, né? Um clube tradicional, fundado em 1938. Fez aí 20 jogos no ano. Foram 10 vitórias, 5 empates, 5 derrotas. Na Série D, 30 gols feitos, 16 sofridos. Copa do Brasil, jogou um joguinho só e perdeu. Copa do Nordeste, foram 8 jogos, 1 vitória e 7 derrotas. No Campeonato Sergipano, 13 jogos, 5 vitórias, 4 empates, 4 derrotas. Ao todo, no ano, foram 42 partidas, 55 gols feitos, 47 tomados. Eliminou o 13. E vai enfrentar o Retro, obviamente, na próxima rodada. Esses foram os times, meu povo. E aí, o que vocês acham das equipes que subiram? Diz pra mim nos comentários qual que você acha que vai dar mais trabalho. Agora vamos pra tela grande, que a gente conversa um pouco melhor. Então é isso, meu povo. Não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada. Vídeo novo quase todo dia. Vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, que é sempre muito importante. E ajuda a divulgar mais o nosso trabalho. Tamo junto. Valeu. E até amanhã. Tchau, tchau.